o primeiro de janeiro de 2021 eu estou aqui hoje estou gravando esse vídeo parei agora esse minutinho estou aqui em fortaleza passando férias com a minha família nós vamos passar o réveillon aqui nessa manhã do dia primeiro eu decidi gravar esse vídeo aqui pra duas coisas primeiro pra agradecer vocês todos que me seguem aqui no canal agradecer vocês de coração se não fosse por vocês o canal não teria crescido tanto assim e o youtube me mostra que na realidade são mais de 2 milhões de pessoas que assistem embora na realidade mais de 3 milhões assistem aqui no canal mas 52 por cento deles preferem assistir e não se inscrever no canal não tem problema seja você inscrito ou não eu quero te agradecer por todo o carinho por todo o apoio é graças a você que o trabalho aqui no canal continua a segunda coisa é agradecer aos meus alunos eu não sei se você é aluno ou aluna se você já adquiriu um dos meus livros se sim muito obrigado eu tenho dois livros um deles está esgotado agora que é a fina arte de lidar com pessoas mas recentemente no final do ano de 2020 volta do mês de agosto eu lancei também o samurai o guerreiro interior quero te agradecer de todo o coração se você é aluno de qualquer um dos meus cursos fina arte de lidar com pessoas mestres do destino rota da liberdade maestria emocional primeiro eu o poder mais desejado pelo ser humano comunicação descomplicada olha muito 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 obrigado obrigado por confiar no meu trabalho por ser meu aluno ou aluna por estar comigo por dar o seu depoimento sempre e eu não sei se você já está inscrito você é uma das centenas de pessoas que se inscreveram já para a primeira mentoria coletiva que eu farei agora em 2021 se você não está escrito ainda depois eu te dou os detalhes também e você pode se juntar nós já somos em centenas de pessoas tá muito bem mas o que eu mais quero te falar hoje além da minha gratidão é fazer uma pergunta pra você tá primeiro de janeiro de 2021 e aí já escreveu seus objetivos estão todos o seu cadernão todos eles escritos já escreveu seus objetivos de uma maneira clara assim como waze assim como qualquer gps qualquer aplicativo do gps você precisa colocar o endereço exato você pega o waze você tem que colocar o endereço exato não adianta dizer por exemplo quero ir pra fortaleza quando chegar no limite do município ele vai dizer ó você chegou ao seu destino falam mas eu não quero ir aí eu quero no meirelles eu quero ir na beira mar então aí o aplicativo teria sim mas porque você não me disse então infelizmente ou saber que eu vou dizer a grande maioria das pessoas ela sempre põe na cabeça e quando você põe na cabeça equivale quando eu falo você escrever no papel no cadernão é porque você escreve depois você lê todos os dias aquilo entra na sua cabeça a maioria das pessoas por não fazer isso o que elas têm na cabeça elas têm aquilo que elas não querem creia nisso creio que eu estou dizendo há anos eu faço isso eu pergunto uma pessoa fala pra mim cinco coisas que você quer a pessoa fala como assim é cinco coisas que você quer pra eu te ajudar a conseguir nós vamos conviver dentro dessa empresa geralmente eu falo isso pra quem está na empresa né eu quero te ajudar a conseguir fala pra mim cinco coisas que você quer a como assim vão se na área familiar por exemplo a pessoa falar tá já sei 5 né tá olha eu quero que meus filhos estudem numa boa escola porque eu não quero que eles fiquem na escola pública eu não quero que eles passem por eu falo não 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 eu perguntei o que você quer não que você não quer se mantiver o que você não quer na cabeça é isso que o teu gps vai buscar a entendi então na área profissional falei cinco coisas que você quer a pessoa fala bom eu quero ser reconhecido no meu emprego quero ser promovido porque eu não quero ficar a vida inteira na mesma função eu não quero ficar sem dinheiro eu falo não mas não tô perguntando que você não quer eu tô perguntando o que você quer você percebe que estou dizendo a maioria do tempo pode observar se você não observou a maioria do tempo está sempre pensando naquilo que você não quer e é isso que você atrai para a sua vida pare de pensar no que você não quer começa a pensar naquilo que você quer porque olha cada pensamento seu ele cria um sentimento e o pulso eletromagnético do seu coração ele é de cinco a sete mil vezes mais poderoso mais forte que o pulso eletromagnético do seu cérebro então é muito importante você escrever aquilo que você quer para 2021 quais áreas da sua vida não estão bem então quero lhe dar algumas sugestões veja bem na área espiritual como é que você está hoje você ora você se sente bem caso você acredite deus você acreditar não tem problema eu não quero te ofender também mas eu tô dizendo eu acredito então eu oro faço as minhas meditações todos os dias quando a gente fala de área espiritual é muito importante também você separar um tempinho todos os dias para você meditar meditar é ficar em silêncio fechar os olhos ficar em silêncio normalmente com isso você vai educando seus pensamentos entendeu ficar em silêncio parado simplesmente respirando não tem uma técnica certa você pode também claro fazer uma meditação guiada eu tenho várias no canal também muita gente assiste gosta quem participa dos meus cursos também mestre do destino tem várias meditações guiadas que eu ponho lá que eu mando de presente para as pessoas ok então área espiritual separe um tempo e você tem que ser prioridade da sua vida porque quando uma das áreas não vai bem as outras todas vão caindo segundo a área mental como é que você tem preparado a sua mente fale pra mim você tem lido bons livros você tem separado o tempo todos os dias para assistir um vídeo bom tem vídeos muito bons no youtube muito bons ah mas o vídeo tem duas horas então você assiste 20 minutos no dia 20 minutos do outro entendeu às vezes é melhor um pouquinho por dia do que uma vez da duas horas de vídeo depois de só daria um mês que vai assistir de novo você não come todos os dias você não toma banho todos os dias você não escova as dentes todos os dias você não dorme todos os dias você precisa cuidar da sua mente a sua mente é que te leva pra tudo quanto é lugar então enche a sua mente de riqueza e retire tudo quanto é lixo da sua vida certo pare de ouvir pessoas tóxicas pare de ouvir pessoas invejosas pare de assistir noticiários entendeu terceira área física você tem cuidado da sua área física você tem separado um tempinho para você fazer uma caminhada para você fazer academia se você gosta artes marciais se você gosta qualquer coisa que exercite o seu corpo seu corpo precisa estar bem também a sua mente está bem o corpo também precisa também cuida da sua saúde isso é muito importante para de comer lixo para de comer coisa que te mata entendeu faça uma pesquisa dos dez alimentos top de câncer top ten câncer do mundo você vai ver só que tem coisas que está comendo você não deveria comer a outra área profissional cuide da sua área profissional aprenda mais sobre a sua profissão sobre aquilo que você gosta de fazer ou sobre aquilo que você pretende fazer se você não estiver satisfeito tem muita gente que está satisfeito com a área profissional e a sua área financeira você conhece as quatro leis de dinheiro ganhar gastar poupar investir você pratica as quatro vezes você sabia que as pessoas que ficam ricas honestamente não são necessariamente as que mais ganhar dinheiro mas sempre são as que administraram melhor dinheiro que ganhar você tem separado dez por cento dos seus ganhos você tem estudado sobre educação financeira você tem assistido aos meus vídeos aqui sobre prosperidade aqui no canal gente eu falo disso o tempo todo eu falo disso quanto a minha história é falo dos meus mentores falo o tempo todo disso você tem cuidado da sua área financeira ou mais uma vez você virou uma endividada enterrado no cartão de crédito se não fizer alguma coisa diferente isso não vai mudar a outra área área emocional é você com você mesmo como é que você está você com você mesmo você gosta de quem você vê no espelho você gosta de como você está agora você aceita a si mesmo da maneira que você é ou você é daquele tipo de pessoa que queria mudar tudo em você não gosta do seu cabelo não gosta da sua voz não gosta do seu rosto nem da cor dos seus olhos é e faz de conspiração e enfia botox e tira botox põe peito tira peito põe bunda tira bunda põe barriga tira barriga veja o primeiro passo é aceitação é você aceitar se como você está hoje é o único jeito de mudar inclusive começa pela aceitação e você que está querendo perder peso escuta o conselho de alguém que ainda está um pouco acima do peso mas já esteve muito pior porque você sabe que a minha meta é abril né então eu ainda tenho quatro meses para eu atingir a minha meta e estou indo com tudo mas um conselho para você se você anda querendo perder peso ou ganhar peso enquanto você for gordo aqui dentro ou magro demais aqui dentro você não vai trazer isso aqui pra fora é aqui dentro o primeiro é escrevendo o peso que você quer ter o manequim é botando uma escrevendo como você vai chegar naquilo bota sempre na sua cabeça olha seus objetivos tem que ter o seguinte ingrediente só primeiro tem que estar escrito segundo ele tem que ser específico se você quer pesar voltar a pesar 72 quilos tem que eu voltarei a pesar 72 quilos aí tem que ter a data limite até quando o que você vai fazer e como vou te dar um exemplo eu voltarei a pesar 72 quilos até o dia 31 de dezembro de 2021 para isso eu farei o seguinte parei pararem de tomar refrigerante refrigerante parar de tomar bebida alcoólica de comer doce seja o que for e farei isso de segunda a sexta feira só liberarem o sábado e domingo entendeu aí você tem todos os ingredientes o que você quer a data limite o que você vai fazer para chegar lá e como você vai fazer para chegar lá aí você tem que ler isso duas vezes por dia porque livro para que fique impregnado na sua cabeça entendeu isso é extremamente importante ea última área né que também importante a área familiar para quem é solteiro é você mãe pai irmãos para quem é casado ou mora com alguém é você seu cônjuge os filhos que vocês eventualmente conceberam nem estão criando então como é que está essa sua área tem que cuidar da sua área também entendeu fazer um equilíbrio completo é assim que funciona a gente olha você pode até não acreditar no que eu vou te dizer mas você nasceu você veio ao mundo para ter uma vida sensacional entendeu você veio ao mundo para ter uma vida de riqueza de alegria de muita felicidade de prosperidade mas para isso você tem que começar entendendo a suma importância de um tripé que eu chamo tripé do sucesso pleno se chama liberdade felicidade e prosperidade nessa ordem primeiro você tem que ser livre sabe livre do dos preconceitos das mentiras que você conta para si mesmo e que outros contar sabe você tem que ser livre do ódio de achar que alguém está espetando agulha no boneco que sua sogra está espetando agulha no boneco para você que fulano está fazendo mandinga para separar você do seu marido da sua esposa que é o olho gordo do seu vizinho aqui tá liberdade dessas coisas só você decide seu destino ninguém pode fazer nada de mal para você se você tiver a mente limpa se você tiver a mente desejando bem com boas coisas liberdade em primeiro lugar liberdade da depressão do pânico da angústia liberdade da pobreza sabe que é terrível liberdade da liberdade da falta de dinheiro liberdade do rancor da falta de perdão depois felicidade sim porque quando você é livre você já pode decidir ser feliz ea felicidade é uma decisão você decide ser feliz ea partir daquele dia você começa a construir uma nova vida é uma construção diária já ninguém pode tomar a decisão de ser feliz por você e ninguém pode fazer feliz também é só você só você pode se fazer feliz que tal se começar a fazer isso já no primeiro dia desse ano que você acha e também a liberdade e felicidade e aí prosperidade prosperidade gente não se engane prosperidade tem a ver com dinheiro simples assim certo você não vai ser próspero até que você seja você tenha bastante dinheiro então fique rico aprenda a ficar rico estuda isso certo esquece todo esse monte de balela que te contaram que tem beleza na pobreza que é melhor ser ser pobre digno do que rico desonesto quem onde que uma coisa tem a ver com a outra que tal ser rico e digno é muito melhor a dignidade não tem nada a ver com ter dinheiro não tem dinheiro tem gente que é pobre não presta tem gente que é rico é muito bom então você que decide sabe pega esse primeiro dia do ano usa gratidão você é grato pelo que eu desafio você fazer o seguinte pega em um cadernão escreva em 25 coisas pelas quais você é grato vamos ver se consegue olha se você não conseguir marcar 25 coisas da sua vida pelas quais você é grato então eu sinto dizer você já está morto ou morta e ninguém te avisou mas talvez ainda há uma chance para você talvez haja ainda uma chance talvez seja só morte é cardíaca parada cardíaca talvez não seja morte cerebral tem muita gente que já morreu cerebralmente também são mortos em vida mas hoje eu queria falar com você e essa mensagem eu queria deixar faça alguma coisa pela sua vida faça hoje só existe hoje abraça as pessoas beija as pessoas peça perdão para alguém que com quem você está magoado perdoe também qualquer um que tenha feito qualquer coisa para você abraça e beijo permita-se ser abraçado beijado peça perdão perdoe sabe cuide de você mesmo converse com o espelho e digo eu perdoo você eu aceito você eu perdoo você por tudo que você não fez até hoje só faça as partes com você mesmo é o primeiro dia do ano olha que fantástico você tem 365 dias pela frente e olha você não precisa dar pulinho no mar você não precisa dar três tapinhas na testa você não precisa é ter raminho de não sei o que não sabe basta que você tenha aqui dentro e aqui dentro tudo em paz tudo em ordem eu espero ter ajudado com isso se você já é um dos centenas de inscritos da minha mentoria coletiva chamada mestres do futuro obrigado eu te dou os parabéns e já já na metade de janeiro mais ou menos a gente vai já tem mandado coisas lá e logo a gente começa a nossa mentoria se você ainda não é quer se juntar a mim para construir um novo 2021 o link está aqui embaixo no primeiro comentário na descrição mentoria quando você clicar você vai entrar tem todas as implicações tem um vídeo explicando são nove semanas o que vai acontecer nessas nove semanas e o preço você vai ver que eu fiz de um jeito que qualquer pessoa possa participar comigo se você quiser vir será muito bem vindo muito bem vindo se você não quiser vir não tem problema você pode continuar sozinho tal e eu respeito isso e vai ter sempre vídeo aqui no canal você pode ouvir de fazer o que você puder bom olha desejo de coração para você primeiro quero te dizer caso você me conheça eu sou ivan maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas suas vidas segundo eu quero dizer que eu desejo de todo meu coração o melhor ano da sua vida até aqui que 2021 seja isso que nada possa estragar sua alegria e tirar você do seu caminho que você seja muito próspera muito próximo que você ganhe muito dinheiro sim muito 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 dinheiro que você se livre desses preconceitos que dinheiro faz mal dinheiro nunca faz mal dinheiro é maravilhoso é maravilhoso ter dinheiro você pode ajudar as pessoas que você ama fazer tudo eu desejo de coração que seu casamento vá bem que sua vida vá bem que você tenha muita saúde e você aprenda muitas coisas acima de tudo ele desejo 2021 cheio de longos dias belas noites toda 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 a felicidade do mundo grande beijo para você obrigado por ter visto o vídeo